J6JCnet nas eleições 2024 estamos aqui na frente do Ernesto Monte com uma família que veio votar junto estamos com Mário César de Abreu, analista de sistemas, 46 anos, a dona Marlene Suzana Abreu de 83, servidora aposentada e a cabo Carina de Abreu que está trabalhando hoje, está a serviço, cabo da Polícia Militar Rodoviária vamos conversar com a dona Marlene primeiro, dona Marlene, 83 anos, está até usando aqui mostra aí Douglas, está usando a bengala aí, está com problema no quadril dona Marlene, o que te fez sair de casa para vir votar hoje? para exercer a minha cidadania, eu gosto de votar, eu tenho condições, me sinto bem Enquanto tiver saúde, energia... se tiver saúde, energia, eu voto é um exemplo também para os filhos que estão aqui, né? o que a senhora pode dizer para os mais jovens aí sobre a eleição? para eles votarem, né? tirarem o título, eu já tenho duas netas, 16, 18, já voto exemplo da avó? a avó, é, gosta e eu continuo votando na exercer a cidadania a turma aí, o pessoal a senhora é servidora municipal, qual que era a função que exercia? eu trabalhava, era administrativa me aposentei como diretora do departamento vamos falar aqui com o Mário César Mário, fala um pouquinho aí sobre essa campanha que teve em Bauru, o que você achou? e também de ter esse exemplo aí ao seu lado, que é a dona Marlene a minha mãe sempre foi, né? assim, um exemplo, né? a gente segue para comparecer, né? exerceu o direito de cidadania e as eleições em si eu achei bem legal, assim, né? porque agora a maioria é tudo digital, né? não fica aquelas sujeiras na cidade, na escola e todo mundo tem a informação e quem quer correr atrás vai procurar, né? o seu candidato, conhecer e ver seus projetos, né? para a cidade hoje a gente reparou nas escolas que tem um ou outro santinho mas nada se compara com alguns anos atrás que era um derramamento enorme calçadas, né? o que você tem a dizer sobre isso? sobre essa mudança aí de uns anos para cá? então, como eu comentei eu achei muito, muito legal isso daí, né? porque daí, né? a limpeza da cidade, né? e não dava um fim, né? esses santinhos, né? jogados nas escolas, né? não chegava, né? aquilo que o candidato poderia esperar, né? era mais uma sujeira para a cidade e depois um trabalho depois na segunda-feira bom domingo para vocês JC e JCNet nas eleições 2024